o que que é isso para com isso que porcaria é essa caramba hoje é o grande dia da minha vingança o vídeo de eu comendo só comida verde bateu 100 mil likes e agora é a sua vez você vai comer comida rosa hoje o dia inteiro pronto seu café da manhã tá aqui não Carol não sim Dudu sim não pode comer fome já chega a ser acordado no sul é tudo que a gente tem de rosa pode comer aí como é que eu vou comer a bala Carol como que eu vou comer a bala não quero comer a bala de café da rosa assim não quero vai lá então se parta aí ó tudo que for rosa você pode pegar vai lá eu queria pegar tantas outras coisas não outras coisas não pode esse vale é rosa e branco não vale não eu queria esse é você queria mas não pode pode largar isso aqui é rosa não é é vai vai isso aí pode isso aqui é você que você queria mas não pode pode largar não vamos ver o que mais aqui ó esse pode esse esse aqui é legal isso que eu quero um monte pega lá então pega para mim também eu também quero eu sou eu que vou comer não eu sou eu ei olha só olha aqui ó que eu tenho para você rosa pode tomar você coisa para carro Carol tá escrito aqui a cera líquida você quer passar no carro mas ele tá com a cara de ser bom toma não vou tomar você eu quero passar no carro mas eu é a única coisa rosa que eu achei eu vou achar outras coisas o que que você tá fazendo aí Carol eu tô pegando sal rosa para você sal rosa eu não quero começar o Carol mas ele é rosa você vai levar porque eu não quero começar o deixa eu te perguntar como é que você vai comer a comida sem sal mas só pode usar o normal não pode tem que ser rosa isso aqui é muito bom isso aqui é rosa então isso aqui nós vamos levar olha aí ó seu almoço tá garantido presunto isso é rosa isso é bege não isso é rosa é rosa e esse é seu almoço não quero começar o presunto não quero olha só ei olha só o que que eu achei eu achei que que é isso Carol é rosa isso parece sabão de lavar roupa não mas é rosa não quero isso não Ah mas você vai comer isso aí isso nem o senhor o que que é isso aqui coisa ruim deve ser isso aqui você tá sendo exigente você vai passar fome eu não sei basta net com surimi que que fute é de peixe eu acho eu não quero eu troco contigo Carol pega meu milkshake deixa eu comer essa comida deixa deixa Carol tá muito boa não não pode não é rosa não deixa eu comer só um pouco aqui só batata palha frita só não quero milkshake olha só aqui ó olha aqui ele olha 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 que saboroso eu tô com fome eu tô com fome eu tô com fome eu não quero comer presunto que que é isso aqui é é é fote presunto com iogurte quem que come presunto com iogurte que 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 é isso é bom para de reclamar eu não quero busca comida por favor eu não quero não tem comida rosa tu quer que eu faço o que é um milagre ai Carol não tô com fome eu falei vamos comprar aquela coisa de peixe rosa não quis mas aquilo era ruim aquilo era muito ruim como é que eu vou comer quem que come o que quem que come presunto com iogurte que que é isso você vai lá eu quero ver você comendo não quero comer eu não vou botar no iogurte muito ruim é para botar no iogurte galera a Carol já fez o desafio de ficar o dia inteiro só comendo comida verde se você não viu esse vídeo ainda eu tô deixando o link aqui na descrição hoje eu vou ficar o dia inteiro só tomando coisa rosa e comendo coisa rosa e se esse vídeo tiver 100 mil likes eu vou fazer a minha namorada ficar o dia inteiro só comendo coisas pretas vai ser muito mas muito extremo então deixa o like no vídeo agora ai achei 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 olha só Carol tu tá irritando já isso aqui é comida para gato mas ali ó o pacote é rosa se tu não vai ajudar não atrapalha eu quero procurar comida para comer eu que vou com fome já eu já tô com fome abre aí come aí eu não quero isso aqui comida para gato para de atrapalhar ai 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 encontrei uma coisa rosa bem legal pra você olha isso aqui ó que legal você tá me achando com cara de cachorro mas claro eu vou botar você na coleira sai daqui que eu vou usar esse chinelo em você mas que que é isso ó tá braba eu vou botar você na coleira vou botar você não bate eu vou botar você na coleira vem eu tô mordendo ó cachorro brabo que que é isso só pode comer a parte rosa mas eu quero comer toda a bolacha não é só a parte rosa deixa eu comer toda ela não pode só pode comer a parte rosa eu não quero comer só a parte rosa mas é a parte que pode ué dá aqui a parte de chocolate pera aí deixa eu terminar de estacionar o carro você não tá estacionando o carro ele estaciona sozinho olha só eu que estacionou não todo mundo viu aqui ó eu sou muito estacionador de carro viu o carro estacionando sozinho eu que estacionei o carro não é o carro não é eu que estacionei mentiroso teu carro dirige sozinho deixa eu comer aqui olha que coisa galera óleo é tão bom mas eu só posso comer a parte rosa dá aqui que eu vou comer o resto dá mas o recheio é o melhor mesmo dá aqui que eu vou comer a bolacha a bolacha não é tão boa quanto o recheio humm eu gosto humm vai lá sorvete é bom né isso é bom agora você tá feliz sim mas você deve estar totalmente doce já de tanto sorvete coisa doce que você tá comendo esse aqui é muito bom esse é muito legal da noninha é bom mostra aí ah mas é vermelho não vale não 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 vale não pode tá bom isso aí tá muito bom então me dá um não é meu só eu posso comer comida rosa que eu vou ficar o dia inteiro comendo comida rosa só eu vou comer comida rosa você não vai comer comida rosa não 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 pode dividir tem que dividir é bonito dividir não é meu tá aqui eu vou te dar um só umzinho um é pra você pronto humm isso é bom hein olha não tá nem um pouco fácil ficar o dia inteiro só comendo comida rosa mas uma coisa que é fácil de fazer você se inscrever no canal agora pra você receber mais vídeos legais você tem que estar inscrito pra receber mais vídeos então se inscreve aqui no canal e não deixa de deixar o like tem que deixar o like agora eu não quero almoçar isso aqui então sabe o que eu vou almoçar eu vou almoçar o milkshake tem aqui esse negócio aqui ó é de se fazer milkshake vamos botar aqui vamos botar bastante quanto que coloca carol não não é tanto assim não chega não tá fazendo bastante eu tô com muita fome chega nossa senhora eu tô com muita fome tô com muita fome meu Deus mas eu tô com muita fome exagero chega mas eu tô com muita fome já tá bom tá bom ó vamos botar leite agora pra misturar olha já ficou rosa ó já ficou rosa ó milkshake ó rosa ó esse vale botar bastante aqui ó pronto ô Zoiudo Deus chega que eu tô com sede eu tô com fome eu tô com tudo ao mesmo tempo cadê a tampa aqui eu vou ligar assim mesmo segura segura eu sou muito fazedor de milkshake olha só é ficou rosa parabéns prova muito bom não te dou não pede que eu não te dou é tudo meu eu vou pegar não vai pegar que é meu não 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 para traz aqui traz aqui é sério parou ei você tá no lugar errado tá errado aqui ó aqui é a pia pra você ó ai ai que engraçadinho você viu fizeram uma pia pro teu tamanho ó bem pequenininha não tem graça pare com isso já está de noite e a gente tá indo procurar uma janta pra comer e vamos ver se a gente encontra alguma coisa pra ti né é na verdade eu já tô sem esperanças que a gente vai achar algo bom e que seja salgado e rosa a gente só achou coisa doce a única coisa rosa e salgada que a gente encontrou foi sal não dá pra comer sal e outra coisa que a gente encontrou foi presunto já comi o presunto todo continuo com fome a Carol já comeu comida a Carol já comeu bolacha a Carol já comeu monte de coisa eu só comi coisa doce eu quero comer a coisa salgada eu quero comer comida e não encontramos ainda como eu já esperava a gente não encontrou nada 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 tipo vixe Maria não tem nada rosa pra comer a gente foi em quatro lugares e nenhum tinha nada rosa pra comer que fosse salgado e que fosse gostoso não tinha então a Carol tá jantando um Subway você podia dar um pedaço né não eu tô com fome sabe sabe o que que comer o dia inteiro presunto e só coisa doce eu tô com fome por favor me dá por favorzinho não pode não pode a regra é essa você sabe olha só que algo tem pra você tic tac eu não quero eu não quero um tic tac rosa eu não quero já tá de noite e eu fiquei com pena do Dudu tadinho ele não comiu quase nada hoje porque é muito difícil achar coisa rosa então olha o que que eu fiz aqui arroz olha só que arroz mais lindo esse nossa eu acho que ele vai ficar feliz hein depois de um dia inteiro comendo praticamente só doce eu acho que ele vai ficar feliz olha aqui ó purê de batata que ele adora e franguinho olha só franguinho rosa tudo rosa pra ele eu acho que ele vai gostar bastante ficou muito bom essa comida sério depois de passar praticamente o dia inteiro só comendo coisas doces rosas comer uma comida de verdade e rosa é muito bom e galera tem um outro vídeo que é muito legal que é o vídeo que a Carol passou o dia inteiro só comendo comida verde eu tô deixando o link aqui na descrição e se você quer que a gente faça o vídeo comendo só comida preta deixa o like a Carol vai ficar 24 horas só comendo comida preta vai ser difícil hein então deixa o like no vídeo agora pode clicar num desses vídeos que tá aparecendo agora na tela então é isso aí se inscreve no canal siga a gente aqui no insta e tchau 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 tchau